Produtos fabricados pela indústria sergipana sobre a apreciação do consumidor. Até o dia 30 deste mês, o Shopping Jardins recebe a exposição Made in Sergipe. A mostra é um aperitivo para a Feira da Indústria em Inovação Tecnológica, que acontece de 27 a 30 de maio no Centro de Convenções. Nas vitrines, produtos 100% sergipanos. E o melhor, alguns já são até exportados para o exterior. Outros abastecem boa parte do país. A cadeia de petróleo e gás representa quase metade deles. A outra parte corresponde à grande diversidade do que é produzido por aqui. Nós temos muitos produtos, de várias cadeias produtivas que são fabricados em Sergipe. Enfim, nós estamos mostrando para a sociedade, através de uma grande vitrine, a força e a intensidade da indústria sergipana. A exposição Made in Sergipe pretende atrair o público para a Feira da Indústria em Inovação Tecnológica, que acontece no final deste mês. A Feira da Indústria está contando com mais de 70 expositores, todas as indústrias ou prestadores de serviços para a indústria sergipanos. E aqui a gente tem apenas 15 ou 20 expondo. Muitas indústrias não têm como expor produtos. São produtos de uma dimensão maior e que não caberiam nessas vitrines. A exposição é apenas uma amostra do que vai acontecer na Feira da Indústria. Para os organizadores e parceiros do evento, o momento serve também como um impulso a mais na cadeia produtiva para vencer a crise. A gente tem que criar ideias, onde a gente tem que ter coisas novas para que ajudem as nossas empresas, a nossa indústria a sair dessa crise. Este expositor do segmento de velas e sabão diz que já consegue escoar a produção para todo o Nordeste. Só lamenta não ter a devida valorização dos próprios sergipanos. Tem muito consumidor que não conhece os produtos que são fabricados aqui ou quando conhece, sabe que são fabricados, deixa de consumir achando que é uma marca inferior. Este outro investiu em produção de mão de obra qualificada. Segundo ele, é a peça fundamental para manter as indústrias a todo vapor. Há uma carência muito grande no mercado de sergipano em determinadas áreas desta mão de obra. Então o colégio técnico hoje realmente tem ajudado exatamente a suprir essa deficiência de mercado.